Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, caramba mano, ai o dia já começou bem, acabei de acordar, liguei o celular e pum, Johnny Cage foi revelado em Mortal Kombat 11, eu ainda não vi o trailer, vou dar o play aqui agora para assistir junto com vocês e mano, só pela imagem do personagem eu vi que está muito bem tratado, bora lá, já deixa o seu like aí, quem não é inscrito se inscreva e desce por pancadaria, vamos! Cara, olha aí, conheci produtores piores que você, nenhum deles corta a tua garganta, você nunca esteve em Hollywood? Ah, da hora cara, da hora, ele está mais velhão né, vocês estão vendo ali o cabelo bem grisalho, pelo que dá para perceber, e os golpes icônicos do Johnny Cage estão de volta né, aquele baita facão que ele dá, mano, olha esse cenário, esse cenário é novo, Que da hora, mano, vocês viram a pose dele, olha o facãozão, legal, soco inglês, cara, olha isso, ele chamou um dublê, que legal cara, que legal, ele tirou uma foto, ele tirou uma foto do Scorpion, Ele jogou um óculos, vocês viram ali uma nova variação do golpe, de um golpe já conhecido, ó, bacana cara, bacana demais, caraca mano, ele usou o Oscar, cara, o Johnny Cage é foda, Cara, olha isso, cara, olha isso, muito bom cara, muito bom, muito bom, Ed Boon e equipe estão de parabéns, caramba velho, nossa, olha aí, Mano, na boa, uma das revelações mais da hora até agora, curti muito, e você, gostou do Johnny Cage em Mortal Kombat 11? Então deixa aqui o seu comentário, fala aí o que você achou, se vai jogar com esse personagem ou não, para a gente poder discutir, E sem esquecer que ainda hoje tem KombatCast e vamos trazer sim o novo personagem que vai ser apresentado lá, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, bom trabalho aí, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir para que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, De qualidade, do jeitinho que vocês merecem, lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro, Nos vídeos ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome, Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, Terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, E sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal, Vamos lá, seja membro você também!